Bom, agora é a hora da gente ir lá no Ninho do Urubu, a Bruna Deltra acompanhou como é que foi o dia do Flamengo. Dia esse que teve a apresentação do novo lateral esquerdo do René, né Edu? Pegou o René, vamos ver. De campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão de resenha. É isso que os caras falam de você, René. Ah, tem resenha aí, fraca, mas a gente trabalha com o que tem, né?